Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todo mundo, boa noite, e queria expressar muito a minha satisfação em introduzir a apresentação de pré-iniciação científica do Matheus Gama Moschese, que no decorrer deste ano venceu obstáculos, trabalhou muito diligente, muito paciente, muito atento e muito humilde. Isso é um sinal muito bom de pesquisador e de gente que vai ter sucesso, Matheus. Ele trabalhou muito comigo, trabalhou muito sozinho também, para ver a realidade e para mostrar o olhar de um futuro profissional de cinema. Então, Matheus, você tem talento, então eu gostaria muito que você, tendo aceito todos esses desafios que esse ano lhe impôs, eu gostaria que você mostrasse o seu talento para nós todos aqui. Eu já sei, agora você mostra para os outros. Gostaria de apresentar a nossa convidada, a Beliza Proença, que cursava ainda cinema na FAAP, quando começou a se envolver com o universo da animação, quando era estagiária ainda na RR e animação de filmes. E, em pouco mais de um ano, a Beliza conquistou a confiança da sua chefe, da sua diretora, e assumiu a produção do curta-metrage Guida, que foi muito premiado em vários festivais, inclusive em um festival de Anestine, na França. Desde então, a Beliza vem se especializando sempre mais em produção de conteúdo e assumindo os mais variados projetos na Split Studio, incluindo as séries para TV Turma da Mônica e WeBoom e os Under Underground. No último ano, ela estreou como diretora das séries para YouTube Hello Kitty Fan e Hello Kitty Amigos. Hoje, ela se divide entre direção, produção, além de ser consultora para planejamento e execução de projetos. E um dado muito importante nesse lindo currículo, ela foi aluna do Colégio Amelie de Villeneuve, foi minha aluna. Então, isso é uma alegria imensa. Você não pode imaginar Beliza vê-la aqui. Muito obrigada por ter contribuído tanto. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada. Queria apresentar a Marli Benáquio, que é formada em Letras e Pedagogia, mestre e doutora pelo Programa de Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que fez parte do grupo de pesquisa que estuda a escola no século XXI. É coordenadora de educação da província de São Paulo, da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castro. E coordenadora internacional de educação da Rede Azul. É também diretora de junta do Colégio Amelie. É a nossa irmã Marli, uma apaixonada por educação e alguém que, de uma forma muito intensa, apoia todas as coisas que podem acontecer de bom para os nossos alunos. Meu Marli, muito obrigada por ter também contribuído para que isso pudesse acontecer hoje. Bem-vinda. Matheus, agora é com você. E mostra o que você sabe, mas, sobretudo, mostra quem você é. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Banca. Boa noite a todos. Como já foi dito, meu nome é Matheus Galvão Moschese. E hoje eu vim apresentar esse projeto que eu fiz sobre a orientação da professora Patrícia, que foi nomeado como Sinto Logo Penso, Penso Logo Crio. Então, devido à pandemia do coronavírus, nossa sociedade ficou cada vez mais distante fisicamente por causa do isolamento e todas as medidas de saúde. Porém, nós ficamos cada vez mais ligados à internet, por ser o melhor jeito de se comunicar durante toda a quarentena. E, por isso, nós ficamos cada vez mais expostos a notícias em redes sociais, na televisão, em todos os lugares. Como o exemplo do brutal assassinato de George Floyd, que foi milhares de vezes compartilhado, mesmo sendo um ato inscritível. Então, pensando em todas as escalas de racismo e toda a história da mulher negra no Brasil, que era usada como escrava sexual, mão de obra e geradora de mão de obra, eu decidi que eu gostaria de estudar algo que relacionasse o racismo com o cinema, que é o curso que eu quero seguir. Então, sendo assim, para entender toda essa luta e divulgar o trabalho de todas as mulheres, eu decidi que eu queria estudar o papel da mulher negra na produção do cinema nacional. Para fazer esse trabalho, eu li alguns livros, alguns artigos, vi muitas produções audiovisuais de mulheres negras e de mulheres que não são negras, pesquisei dados para a tendência numérica da desigualdade dentro do nosso país, conversei com pessoas que trabalham dentro desse ramo e fiquei muitas horas fazendo reflexões com a minha orientadora. Então, o contexto que mais me desafiou do ano desse trabalho foi exatamente todos esses casos de racismo e de machismo que vêm acontecendo nesse ano. Aqui, eu só vou citar casos recentes que aconteceram nesse ano, então, é bom lembrar que isso já acontece há mais de 500 anos no nosso país. Mas, o caso do George Floyd, como já foi citado, o menino de 14 anos, João Pedro, que foi assassinado onde ele morava, entre tantos outros casos de racismo que acontecem todos os dias. Além disso, todos os casos de machismo que acontecem, como o recente caso da blogueira Mara Ferrer, que o estuprador dela foi inocentado. O caso da menina de 10 anos, que foi estuprada pelo tio, que tiveram manifestações em frente ao hospital para não deixar de fazer um aborto, que poderia até matar a menina. E o aumento de casos de feminicídio durante a pandemia. E tantos outros casos que não vêm a público, infelizmente. E, lógico, o principal motivo desse trabalho é a ausência de mulheres negras dentro do audiovisual brasileiro. Então, para dar um panorama geral de quando as mulheres foram inseridas no cinema, o primeiro filme dirigido por uma mulher foi O Mistério do Dominão Prito, de 1931, que foi dirigido pela Cléo de Verberena. Apenas 49 anos depois, uma mulher língua brasileira pôde dirigir um filme, que foi a Tsuka Yamazaki, com Gajin, Os Caminhos da Liberdade. E, quatro anos depois da Tsuka, a Délia Sampaio dirigiu Amor Maldito e se tornou a primeira mulher negra a fazer um filme no Brasil. Então, para termos uma noção dessa desigualdade dentro do cinema, eu peguei esse infográfico que mostra que dava em conta 20 filmes de maior bilheteria de cada ano, do ano de 2002 ao ano de 2014. Sendo assim, dos 260 filmes analisados entre esses 13 anos, nenhum é dirigido por uma mulher negra. Nenhum. Mesmo depois da Délia Sampaio, nenhum é dirigido por uma mulher negra. E, depois dessa tabela, da Agência Nacional do Cinema, a INCINE, onde foram analisados 142 filmes lançados em 2016, desses 142, 28 foram feitos por mulheres, 5 por pessoas negras, e desses, apenas 1 por uma mulher negra. Então, nós podemos ver o como desigual é esse cenário que acontece no nosso país. Então, para falar sobre esse tema, que eu não encaixo de nenhuma forma, eu tive como base a leitura de muitas pensadoras negras e feministas, para conhecer essas causas e torná-las visíveis. E, dentro dessas pensadoras, eu destaco o de Jamila Ribeiro e o seu livro O Pequeno Manual Antirracista, pois foi com ele que eu pude entender muito mais do racismo e do machismo que está na estrutura da nossa sociedade. E, além disso, pesquisando trabalhos, pude perceber que não só existem poucas produções de mulheres negras, como também a não divulgação dessas produções causam uma perda cultural imensa na nossa sociedade. Tudo isso por causa do preconceito sofrido. Então, aqui, eu trouxe algumas ideias de Jamila Ribeiro sobre, principalmente, o cinema. E eu gostaria de ver algumas. Ainda são poucos os cineastas, roteiristas e produtores negros. As opções ficam limitadas como resultado do racismo estrutural. Quando assistir a um filme ou a uma novela, procure refletir sobre a presença ou ausência de atores e atrizes negras. Quantas pessoas negras estão atuando? Quais personagens interpretam? Um ambiente diverso estimula a criatividade. Ser feminista é assumir uma postura incômoda. Eu diria que ser antirracista também. dessas frases, eu gostaria de destacar a segunda, onde, se você vê e refletir sobre essas produções, você vai perceber um estereótipo que é feito para os personagens negros. Sempre são as mesmas coisas. sentindo essa necessidade de fazer algo, eu decidi que esse trabalho não seria apenas uma pesquisa, mas também ia ser um método de denunciar e apoiar essas pessoas. E eu considerei também que divulgando um artista é o melhor jeito de ajudar com isso. Então, durante essa apresentação, eu farei um... eu divulgarei algumas pessoas. E sempre levando em conta todas as mulheres e toda a população negra e o que viveram durante toda a sua história do Brasil. Então, entendendo isso, eu decidi analisar algumas cenas do curta-metragem Sem Asas, que foi dirigido por Renata Martins. Foi uma das maiores inspirações desse projeto por todas as questões sociais que aborda. Porque esse curta-metragem ele é um tapa na cara das pessoas, ele faz você refletir todos os seus preconceitos e ele mostra a violência, mas ele não é um curta-violento. Ele mostra a discriminação, mas ele não discrimina ninguém. E todos os preconceitos que você percebe em você mesmo na fechinha de se curta não vêm do curta-metragem em si. Você percebe que ele vem da sua cabeça. Então, aqui eu trouxe a ficha técnica do curta-metragem e nós podemos perceber que grande parte da produção é feminina. E aqui eu trouxe a sinopse desse filme para se alguém estiver assistindo não tiver visto. Então, o primeiro desejo na infância de Zhu é ser quando crescer um super-herói à prova de balas. Uma família, a mãe que trabalha venha em coxinha, o pai começando um novo emprego e o filho de 12 anos estudando para uma prova de matemática. Por que pedir para o filho comprar um quilo de farinha de trigo na mercearia do seu Zé se torna tão perigoso? Gostaria também de dizer que esse curta ele ganhou o prêmio de melhor curta-metragem de ficção do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Porém, a escolha dele para o trabalho antecedeu esse prêmio. Então, nós já sabíamos a qualidade dele. Então, agora eu vou mostrar algumas cenas do curta-metragem e analisar elas. Então, o curta-metragem já começa com essa, que para mim é uma das cenas mais fortes dele, onde uma criança na sua formatura da pré-escola diz que quer ser um colete à prova de balas e depois um super-herói à prova de balas. Além de mostrar essa triste realidade onde pessoas negras e de comunidade precisam se preocupar todos os dias com como vão sobreviver, gostaria de dar uma curiosidade que essa fala é uma referência ao primeiro super-herói negro a ganhar uma revista própria, que foi o Luke Cage da Marvel, que, por sinal, tem uma série na Netflix, que ele tem exatamente essas propriedades de ser um homem negro à prova de balas. Então, o segundo fim da cena é essa. Então, logo depois, com o mínimo já crescido, nos deparamos com ele estudando matemática com seu pai. E durante esse estudo, o pai faz essa frase que mostra como os esforços dessas pessoas têm que ser grandes para conseguir atingir alguma coisa na sociedade e não por mérito ou desmérito deles, mas por causa desse preconceito que tem dentro da sociedade. Logo depois, a gente se depara com a cena da mãe fritando coxinhas para vender, mostrando mais uma vez o famoso estereótipo da mulher negra na cozinha. Porém, quando a mãe percebe que o pai não está conseguindo ensinar o filho, ela contraria totalmente esse estereótipo e nós descobrimos que essa mãe é mais do que capacitada para fazer qualquer coisa. Inclusive, ela veio de faculdade de matemática. Então, de certa forma, nós podemos dizer que ela não faz o que ela faz por escolha, e sim por essa falta de opção gerada pelo racismo sistêmico da nossa sociedade. Obrigada. mais uma vez, depois que o filho sai para ir comprar farinha para a mãe, o pai reforça essa ideia de que pessoas negras precisam se esforçar muito mais para atingir uma posição na sociedade. E, lógico, se eu entendo de novo, não é por causa de falta de capacidade. que o menino não é por causa de falta de falta de falta para a mãe. E, lógico, não é por causa de falta de falta de falta de falta para a mãe. nós nos deparamos com essa cena que, para muitas pessoas, pode parecer uma cena sem importância. Mas que tem uma simbologia muito bonita, por assim dizer. Onde o menino está olhando pipas voando. Que é indo simbolizar essa vontade dele de ser livre, igual as pipas. E, de certa forma, poder voar pelo mundo. Além disso, nessa cena, o menino fala para o amigo dele que depois a conversar com ele. E eu gostaria que todos lembrassem dessa fala. Nessa cena, depois do menino pegar a pipa, nós nos deparamos com uma cena de um homem chamando o menino. E nós, em momento algum, vemos ele. Mas, inconscientemente, a gente pensa que esse homem é um policial branco, por conta dos seus atos ele fala. Quando ele fala para você, senhor, impondo uma superioridade em relação ao menino. Então, ao pensar nisso, nós todos vemos que nós temos consciência do que acontece dentro da nossa sociedade. Só que, muitas vezes, nós escolhemos ignorar. Obrigado. 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 O aparelho diz que, quando ele atira um saco de farinha, ele suja a cara do menino. Criando uma espécie de máscara e nos dando uma impressão de que não só o menino perdeu a identidade com ele quando ele fica com a cara toda branca, mas também isso se torna uma espécie de espelho para quem está fazendo isso com o menino. E lembrando daquela frase que eu falei para não esquecer Ele falou para o amigo dele que depois eles vão conversar Mas devido a um ato de racismo Talvez isso nunca aconteça Isso é uma realidade infeliz dessas pessoas Depois nós temos essa cena que é no mínimo intrigante De uma mãe com o filho no colo Limpando a cara dele e pedindo para conversar com ela Porque depois de tomar uma tira ela não sabe qual vai ser o destino do filho Então, pensa uma mãe pedindo para o filho falar com ela Porque não sabe se ele vai ficar vivo E além disso, essa pose, essa posição que os dois estão Remete muito a pinturas e esculturas de Jesus Cristo no colo de Maria Obrigado 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 Ao contrário do padrão, o menino fica vivo depois de tomar um tiro E temos essa cena da mãe limpando ele E durante esse banho acontece essa exata cena na qual eu parei Onde o menino coloca os pés em cima dos da mãe E isso mostra não só o instinto materno dela Colocando sempre o filho acima Mas também a força da mulher negra Então, depois de uma conversa com a mãe E algum tempo refletindo O menino cria asas Ele poderia criar asas de anjo Ele poderia criar asas de fada Mas a escolha de Renata Martins foi colocar asas de borboleta Representando, assim, o amadurecimento do menino depois do acontecimento Saindo do que ele era, como se fosse uma largada E agora virando uma borboleta E na última cena do curta-metragem Nós nos deparamos com essa cena do menino no meio dos amigos dele Com as suas asas de borboleta Mostrando, assim, que agora ele finalmente está livre para voar E se destacar no meio da sociedade Além dele falar uma frase que contradiz totalmente o começo Que ele fala que matemática é fácil No começo ele fala que ele não precisa de matemática Então, com todas as minhas limitações de um estudante de ensino médio Mas com o meu dever cidadão Eu gostaria de incentivar todos a fazer uma reflexão sobre os seus preconceitos Porque, assim, todos nós temos preconceitos enraizados na gente Porque a nossa sociedade nos criou assim Então, um grande exemplo disso foi uma coisa que eu percebi Quando eu comecei a fazer esse trabalho Que, antes desse trabalho, eu não consumia, quase, produções de pessoas negras Incluindo a música Quando eu olhava os meus artistas mais escutados do Spotify Eram todos brancos Era muito difícil aparecer alguma pessoa negras E hoje eu fui fazer essa reflexão E olhar de novo quais eram os meus artistas E eu me deparei com, em primeiro lugar, nos últimos seis meses E o artista que eu mais escutei foi o seu Jorge Seguido pela cantora Mamundi Então, essa valorização da arte da cultura negra É muito importante Porque ela está muito presente na nossa sociedade Ela é uma das mais ricas do mundo Então, divulgar e consumir esse trabalho é muito importante E estudar os movimentos negros e feministas Também é essencial para transformar o mundo em um lugar melhor para todos E, como eu falei, que ia divulgar Aqui eu coloquei algumas produções de mulheres negras Então, o já citado Sem Asas, de Renata Martins O Dia de Jerusa, de Viviane Ferreira A Boneca e o Silêncio, de Carol Rodrigues Fartura, de Yasmin Tainá A Alfazema, de Sabina Fidalgo E, o já citado também, a Manoaldito, de Adéria Sampaia E aqui eu coloquei algumas produções de mulheres Que também merecem ser divulgadas Então, Praça Paris, de Lúcia Murat Democracia em Vertigem Que foi o documentário brasileiro que foi para o Oscar esse ano Que horas ela volta, de Ana Murila Erte Canota Joaquina, de Caraca Murat Com nossos pais, de Laís Fontansky Narradores de Javé, de Eliane Café Que foi um filme que foi nos apresentado na aula de filosofia Ano passado E Guida de Rosana Urbis Então, como eu falo no meu título Após sentir, pensar Eu devo criar E não só satisfeito em criar um artigo e essa apresentação Eu decidi que deveria ter mais alguma coisa E com isso eu fiz um vídeo Feito, produzido por mim Em homenagem a todas as mulheres E com isso eu fiz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto